Boa tarde, senhor presidente, boa tarde à mesa, deputadas e deputados. Hoje eu venho a essa tribuna, presidente, com uma satisfação enorme, com uma alegria enorme, porque finalmente foi feito justiça em um fato que lá no ano de 2000 foi amplamente divulgado em Ponta Grossa. Na época, o então prefeito Jocelito Canto, construiu uma maternidade pública, uma maternidade bancada com recursos próprios do município, que atenderia as gestantes da cidade de Ponta Grossa, que estavam sendo atendidas exclusivamente com a ajuda dos hospitais filantrópicos. Na época, tínhamos um índice de mortalidade muito grande. Mães gestantes estavam ganhando seus filhos, inclusive nos corredores do pronto-socorro, porque não tínhamos vagas para essas mães. A maternidade foi construída, foi entregue, partos foram realizados, bebês nasceram, pontagrossenses nasceram naquele ano, na maternidade pública. Infelizmente, a administração que sucedeu o prefeito Jocelito acabou fechando a maternidade logo no início de seu mandato, dizendo que a maternidade não tinha condições de prestar nenhum tipo de atendimento. Logo depois, enviou à justiça uma auditoria realizada pela conceituada Fundação Getúlio Vargas, que falava de inúmeras irregularidades da construção, da licitação e da construção dessa maternidade. O processo se iniciou. Eu mesma, depois de ser advogada, comecei a defendê-lo nesta ação. E ontem, a justiça, depois de 13 anos e 20 depois do fato, procedeu à sua decisão. Julgou improcedente essa denúncia que foi feita com o intuito de perseguir politicamente, de tentar acabar politicamente com o meu pai. Essa decisão, ela levou em conta justamente a alegação dessa defesa em relação a esse relatório da Fundação Getúlio Vargas. Um relatório superficial, apenas com indícios, com nenhum conteúdo probatório consistente. E, pasmem, mesmo em sua manifestação nos autos, a Fundação Getúlio Vargas admitiu não ter sequer uma cópia, uma cópia desta auditoria. E nem de saber quem foram os auditores responsáveis por ela na época. A Justiça Federal de Ponta Grossa julgou, então, improcedente e inocentou o ex-prefeito Jocelito. Essa maternidade, como eu disse, ela era de extrema importância para a época. Ela salvaria muitas vidas. Mas, alguém achou que essa maternidade renderia muito para o futuro, para o Jocelito. E a ideia era derrubar ele, era perseguir ele. Só que trabalho não se destrói, legado não se destrói. Tanto que, depois, o Jocelito veio aqui para a Assembleia, como deputado, junto com o governador Requião, na época, solicitou a ele a construção do hospital regional, que, depois, o deputado Michele ajudou a fazer funcionar corretamente. E, neste hospital regional, hoje, está sendo construída a nova maternidade pública, que vai atender não só as mães de Ponta Grossa, mas as mães de todos os campos gerais. E essa maternidade foi um pedido também do, então, apenas radialista e apresentador Jocelito, para o deputado federal Jocel Machado. E, pelo destino, por obra do destino, eu mesma, hoje, como deputada, posso contribuir nesse segmento com a indicação dos recursos para os equipamentos e para o mobiliário da nova maternidade, que será inaugurada aproximadamente em abril e maio desse ano. Justiça foi feita. Eu fico extremamente contente, hoje, doutor Batista, de poder relatar isso aqui. O senhor, que foi companheiro do meu pai, acompanhou uma história dele aqui dentro. Eu ficava, antes, sentada aqui ao lado, admirando a coragem do meu pai, que não tinha medo de denunciar, que não tinha medo de fiscalizar, que defendia o povo bravamente. Você vai me dar uma parte, Silêncio? Bravamente. Você vai me dar uma parte, Silêncio? Claro, doutor. Deputada Mabel Canto, eu estou vendo a senhora falando aí, do ex-prefeito de Ponta Grossa, o deputado Jocelito Canto. Eu digo deputado, que esteve com a gente aqui, deputado, e deu exemplo nessa casa. Deputado Jocelito Canto aqui, companheiro dos companheiros, defendia os companheiros e defendia toda a população do Estado do Palá, em especial a população dos Campos Gerais. Então, o deputado Jocelito Canto, realmente a justiça fez justiça. Fez justiça, porque realmente foi um dos deputados brilhantes, foi um prefeito brilhante, e a prova é, está aí a justiça, inocentando nosso amigo e companheiro, e sempre para mim, deputado, Jocelito Canto. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço o seu aparte, o senhor que é um amigo do meu pai, que tem o respeito e a amizade dele. Bom, eu quero dizer, então, que... Quero dizer, na verdade... Quem pediu? Boca aberta. Deputado Boca. Obrigado pela parte, deputada. Infelizmente, deputado Mabel Canto, os políticos hoje que querem fazer pelo povo, que querem ajudar a população, são perseguidos. A gente sabe muito bem o que é isso, a gente também, eu e meu pai, somos muito perseguidos por fazer pelo povo, que muitos políticos não têm coragem, não têm vergonha na cara de fazer para ajudar o povo, e seu pai é um exemplo de um bom político, que fez e ajudou muito bem o povo de Ponta Grossa, que tenho certeza que mudou a vida de muitas pessoas, conhecendo ele, como eu conheço, e conhecendo Vossa Excelência, que também vem contribuir muito para a população de Ponta Grossa, com esse brilhante trabalho, que foi provado, mais uma vez, na justiça, que ele tinha razão, que ele estava do lado certo, e que ele fez muito pela cidade de Ponta Grossa. Parabéns ao seu pai, a você e a toda a sua família, pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo, aqui na Assembleia Legislativa, e por tudo que ele fez como prefeito de Ponta Grossa, e deputado estadual também. Muito feliz por essa decisão, que veio provar a inocência do seu pai, diante de todas essas acusações. Parabéns, deputada. Obrigada, deputado Boca Aberta, meu amigo também. Quero finalizar dizendo, para aqueles que um dia acharam que o meu pai estava derrotado, ele está mais vivo do que nunca. E a prova maior disso é eu estando aqui. Um abraço a todos e muito obrigada. Deputado Amabel, eu também como presidente que convivi com o deputado Jocelito, eu quero parabenizá-lo e dizer que foi feito justiça. Deputado Jocelito, realmente eu conheço a sua história, é um grande líder e sempre desprendido, despido de qualquer vaidade, e é um abnegado pela causa de Ponta Grossa. Parabéns, justiça foi feita. Obrigada, presidente. Legenda Adriana Zanotto